E aí, em outubro somos todos indígenas e faltam apenas 22 dias para os primeiros jogos mundiais. Uma turminha aqui de Palma já entrou no clima e procurou as tradicionais, trocou as aulas de educação física pelas modalidades indígenas. Muito legal! Você já viu que não vai ter futebol, basquete ou vôlei nessa aula de educação física, né? A pintura faz parte. Se é pra fazer esporte indígena, então que seja a caráter. E a professora ajuda a fazer os novos xerente, craô, carajá e javaé. Nós estamos nesse grande momento, né? Que é o primeiro jogos mundiais indígenas. E a gente entende que esses jogos precisam deixar um legado. E esse legado sociocultural seria essa aproximação com os povos, entender os povos, entender os costumes. E por que não trabalhar isso no espaço da escola? Ao contrário dos índios, a garotada aí faz a corrida de tora na quadra. É uma corrida de revezamento. É um circuito oval. Um pouco diferente, mas emocionante. Aí, ó. A tora é facinha de carregar. Pesa 2 quilos. Qualquer um carrega. Aí a professora, então, decidiu deixar o desafio mais difícil. Foi aí que entrou o cabo de guerra. Não sai daí, porque senão você não vê o final dessa disputa. Só 6 segundos. Já notou que essa galera tá levando a sério a aula, né? Mulherada também faz força. E mostra que tem muque. O segredo é ser todo mundo unido e todo mundo trabalha, ajuda e equipe. Tem vezes que a disputa não é tão fácil assim. Puxa. Força. Vai. Ufa. Finalmente. Mas a mão sofre com os calos. Os caras botam força de má, véi, ó. Ufa. 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 Ufa.